Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Chegar aqui neste momento é simbólico, diz Daniel Guedes, reforço do Cuiabá. Depois de encerrar seu acordo junto à equipe do Santos, clube que o formou para o futebol, o lateral-direito Daniel Guedes pôde ser oficializado como o novo reforço do Cuiabá para a temporada. Anúncio esse que foi feito neste sábado, 9. Apesar da considerável experiência em clubes de disputas importantes além da equipe paulista como Goiás, Cruzeiro e Fortaleza, o lateral de 28 anos de idade enxerga um simbolismo importante em ser contratado pelo Dourado, dado o momento histórico da equipe. Chegar aqui neste momento tão importante é muito simbólico para mim. Estamos vendo mais um belo capítulo da história deste clube sendo construído, e eu vou dar o meu melhor para seguir essa trajetória vitoriosa. Grandes conquistas ainda estão por vir. É uma honra vestir essa camisa. Ter a oportunidade de fazer parte de um projeto tão grande e tão ambicioso é algo que me deixa muito feliz e motivado. Quero ajudar este clube a conseguir todos os objetivos e construir minha história aqui dentro, acrescentou. Agora, a equipe do Centro-Oeste tem para posição no elenco comandado pelo técnico pintado três alternativas, Daniel Guedes, Caio Willa e João Lucas. Além disso, Igor Carius, originalmente lateral esquerdo, já atuou improvisado na carreira também pela direita, podendo exercer a função. Saiba mais mais Carolina Portalupe posta fotos com retoque. Não ridume o Photoshop mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais golpista do Tinder brasileiro, fica rico enganando vítimas mais vírus transforma lagarta. Zem zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em Porta de Escola. Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.